A gente tava trocando essa ideia, né, cara? De como é da hora a gente tá aqui num ambiente que, tipo, passou os maiores, né? Silvão, né? Pô, Silvão! Meu sonho é conhecer o Silvio Santos. Ainda tem esse sonho. Um dia eu vou conhecer o Silvio Santos. Eu também, cara. Todo mundo me pergunta isso e é difícil ver o homem porque ele mora nos Estados Unidos, né? Cara, eu vejo alguns apresentadores aqui da emissora que eu já vi falando em entrevista e tal, que show assim, falando que nem eles conseguem encontrar com o Silvio Santos. É, difícil, cara. É difícil encontrar com o homem. O nosso diretor que trabalha aqui há uns 15 anos, viu? Ele uma vez. Uma vez. Tipo assim, ele ainda vê uma coisa muito subjetiva, né? Tipo, o Silvio Me, ele passando lá no fundo do Silvio. É, agora vem trocar uma ideia. Alô, Silvio, vem conversar com nós aqui no Call of Cash, mano, hein? Será que o Silvão é um dos games? Será que o Silvio curte um dos games? É verdade, hein? Ah, ele cria uns games pra TV, né? É isso que eu ia falar agora. Tem aquele da roleta, como é que é o nome? Roda Roda. Roda Roda. Putz, Roda Roda. Minha avó é fanzaça do Roda Roda. Eu gosto também. Minha mãe também. Quem não é fã, né, velho? Todo mundo já assistiu SBT em algum momento da vida. O cara é o precursor dos game shows. Pois é, pois é. E você, mano? Você que é o cara conhecido por Fortnite, você já participou uma vez aqui, mas recapitulando pra quem não te conhece, quem é o Sr. Leôncio? Sr. Leôncio sou eu, no caso, e basicamente meu conteúdo é direcionado a games e Fortnite, mas tá tendo uma grande mudança aí atualmente, Fortnite, inclusive. Tô começando a produzir pra outras coisinhas, outros jogos, etc. Eu tô em todas as redes sociais. Pode falar aqui? Pode, mano. Aqui você é livre pra falar o que você quiser. No YouTube a gente ainda tá fazendo bastante Fortnite ainda, mas no TikTok eu já tô começando a fazer outros jogos. Tô começando a fazer conteúdo diferente. No TikTok, inclusive, eu soltei um quadro lá ontem, novo também, com uns negócios interessantes. E eu mostrando as notícias dos games, só que com humor e piada. Aí eu falei sobre Hogwarts Legacy, que recentemente vendeu 15 milhões de cópias, se eu não me engano, e já faturou um bilhão. Foi uma parada assim, tá bombando, né, cara? Hogwarts Legacy. Isso porque isso foi antes deles lançarem pros consoles da antiga geração. Sim. Eles já lançaram agora pros consoles da antiga geração, e a galera tá esperando que isso vai vender muito mais jogo agora. E... Pô, eu fiz esse quadro, fazendo de notícias de... Falei sobre Hogwarts Legacy, falei um pouco sobre Fortnite, que tem que ter um pouquinho também. E... Também falei sobre GTA VI, né, que é um dos grandes lançamentos que a galera tá esperando aí. Cara, eu vi isso que vazou o mapa, mano, do GTA VI. Mas é real esse leak aí, será? É, então. A questão é que começou... Com a falta de informação, falta de divulgação da própria Rockstar, que não... Tá guardada sete chaves, de tudo que eles estão produzindo, tipo, há dez anos produzindo o novo GTA, ninguém sabe o que é real ou não. O pessoal só sabe o que é real do que vazou, assim, de vídeo, das pessoas vendo mesmo. Que teve uma época no passado que vazou vários arquivos aí, os hackers invadiu lá, né? O mais impressionante é que dizem que os hackers que invadiam eram, tipo, um moleque de 14 anos conseguiram invadir o sistema da Rockstar. Aí a Rockstar foi e processou o moleque, pelo que parece, e descobriram que ele era o mesmo moleque que vazou dados de um monte de galera da Xbox um tempo atrás. Caraca, mano, 14 anos. Tá vendo os moleque que a gente xinga aí quando você morre no Valorant aí, ó? É, então. Esses hackersinho aí, mano. Tem uns moleque que... Eles são meio absurdos. Estão usando o conhecimento pro mal aí. Mas não dá pra saber se aquele vazamento do mapa é real, mas estima-se que, se não for real, vai ser próximo daquilo ali. Pode crer. Parece que vão ter várias cidades que já tiveram em outras franquias do GTA, como Vice City, é... Los Santos, por aí vai, entendeu? Sim. Mano, é incrível, né? O GTA não tem nada no mundo dos games que chega próximo disso, né? De um hype desse. É bizarro, porque um dos jogos mais populares da última década aí é Fortnite. Ele, de fato, é um dos jogos mais populares, porque ele é de graça. E rodava em qualquer coisa. O GTA é um jogo pago. E vende muita cópia. Até hoje vende GTA V, pô. Até hoje vende GTA V. Até porque eles fizeram 15 versões remake, remaster, refletir, né? Começou na geração do PS3, PS4, PS5, PC. Cara, passaram 10 anos de GTA V e ainda tem gente jogando servidores de GTA V, cara. Ainda mais com a popularidade do RP, né, cara? A galera que curte um RPzinho, bomba, né, mano? Bomba demais. Bastante até, né? Eu não acompanho muito RP, então não sei muito como é que funciona esse mundo de RP ainda. Mas tô querendo estudar um pouco mais pra entender como é que funciona esse mundo de conteúdo que tem dentro do Fortnite, dentro do Fortnite, dentro do GTA. Porque vai lançar o 6, depois eles vão lançar, vai ter RP do 6. Com certeza. Dizem que o RP do GTA San Andreas é jogado até hoje. O RP do GTA San Andreas. O San Andreas é um jogo também que é infinito, né, cara? Imagine se naquela época não tivesse o jogo pirata, tá ligado? Porque, mano, popularizou muito aqui no Brasil, muito pela acessibilidade, como tu falou, o 5 é um jogo pago. Você já pensou se eles tornam gratuito do nada, assim, e isso pôde mais ainda. Eu não sei se você acompanhou na época, antes do lançamento do GTA V. Eu fiz a pré-venda, acompanhei, mano, eu fiquei no craque desse jogo, cara. Não sei se vocês já viram os vídeos que tem na internet. Tipo assim, era a gente dormindo dois dias na fila de onde ia liberar o jogo em mídia física pra comprar, e era filas e filas de pessoas, assim, dormindo dois dias na fila, era festa, todo mundo comemorando. Eu nunca vi algo assim acontecendo, mano, na indústria dos games. É bizarro, né, mano? GTA é um negócio fora da curva. Não, é muito fora da curva e mostra aí a força dos games que é uma indústria que já lucra mais que cinema, música, né, cara? É loucura. É loucura.